Mulher é um presente de vinho, riqueza e preciosidade, sem ela não existiria a humanidade. Mulher é uma revelação, do oculto que Deus tem de bom, o homem longe da mulher, é música sem som. Mulher passa pela morte pra dar vida ao filho, fica no escuro pra ofertar o brilho. E quando ela ama, ama intensamente. Mulher é água e fogo, é amor e tédio, a mesma que fere também é remédio, um dia ela é frágil e outro é valente. Sem mulher seríamos a obra sem acabamento, sem mulher seríamos ciência sem conhecimento. A mulher é o palco que Deus fez pra dar o show da vida. A mulher é o palco que Deus fez pra dar o show da vida. Eu sou Samuel Santos e esta é minha homenagem a todas as mulheres. A mulher é o palco que Deus fez pra dar o show da mulher. A mulher se fez pra dar o show da génial. A câu pede. A mulher é a mãe. A mãe. A mãe. Obrigado.